Uau! Maior que desenho! Olá pessoas e pessoinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Hoje trago para vocês mais um vídeo de desenho. Hoje iremos desenhar o Stitch do filme Viva o Stitch, fantasiado como Imperador Cusco, do filme É Novo Ano do Imperador. Então, já se inscreva no canal, se não for inscrito, curte e compartilha. E vamos para o desenho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pintar! Pegue seus materiais de mistura e vamos colorir! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você gostou do desenho! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e compartilhar o vídeo. Isso nos ajudará a trazer mais desenhos e tutoriais para vocês. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!